Com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração? Hum, polêmico. Ex-esposa de Valdemar Corsaneto, presidente do PL, partido de Bolsonaro, diz que Michele Bolsonaro foi peguete de Valdemar. Bom, tem muita gente comentando. Ouça o áudio completo. Acorda, cara. Não é possível que você não aprendeu nada depois de tudo que você viveu. Não é possível que os anos de cadeia não tiveram você uma pessoa um pouco melhor. Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro. Com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração? Tenha dó, né? Deixa de ser burro.